A antiga escola primária de Sabugosa, no concelho de Tondela, deu lugar ao centro de animação para idosos. O novo espaço, que pretende ocupar o tempo livre dos sénios da freguesia, tornando-se num espaço de convívio e partilha, foi inaugurado na presença do Executivo Municipal. O centro de animação local foi objeto de uma candidatura ao PRODER, através da Adices, com financiamento de 60%, sendo os restantes 40% garantidos pela Câmara Municipal Tondela. O centro de animação local, investimento que sem dúvida irá proporcionar melhores condições aos nossos idosos, que merecem e devem merecer o maior respeito e dedicação, de forma a podermos retribuir o que cada um deles fez por cada um de nós ao longo da vida. Hoje foi a primeira inauguração de um espaço que, julgo, tiveram também, como eu, a oportunidade de verificar, de alta qualidade, de grande conforto e que é, indiscutivelmente, e que vai ser um local aprazível para todos aqueles e aquelas que precisarem da ajuda das instituições públicas. Espaços semelhantes serão brevemente inaugurados noutras freguesias do Conselho, como é o caso de Mosteiro de Fráguas, Vila Nova da Rainha, Nanduf e Lugão da Beira. Poder concretizar um importante objetivo que tínhamos definido no início do mandato, ou seja, nas freguesias que não tinham centros sociais, procurar encontrar uma alternativa que permitisse que os mais idosos pudessem ter algum apoio, algum acompanhamento e algum carinho. Este é o primeiro espaço, é um espaço bonito, de qualidade, e que eu espero que todos os jovens e mulheres desta belíssima terra possam usufruir e possam, naturalmente, também ter momentos de lazer, de apoio, repito, de carinho. No final da cerimónia, foi assinado um protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal, a Fábrica da Igreja e a Junta de Freguesia de Sabogosa, que visam apoio financeiro no valor de 50 mil euros para a compartilhação das obras da Igreja Matriz. Esta é uma contribuição, a par de outras que a Comissão está a procurar fazer, nomeadamente junto de uma candidatura que fez recentemente para a obtenção de fundos militares e que estaremos disponíveis para acompanhar a evolução desses financiamentos, no sentido de, porventura, num outro momento, ajustarmos este apoio em função das reais necessidades que venham a ser sentidas.